Na quebrada como sim, tá tudo vigiado A tropa é do mais novo, não é de mandar recado Na quebrada como sim, tá tudo vigiado A tropa é do mais novo, não é de mandar recado E tem o pitbull, pesado de loneto A tropa é do mais novo, não tá aqui pra brincadeira Salve pro mano GB e pro Vitor Correria Na quebrada do jardim, trafica dia e noite e dia Essa é a melhor gestão, eu vou falar pra tu Na favela, bonito dois mais um só tem Matador de maçacu, e tem o paisão lobão E a irmã, a lerquina, cada um tá com seu pote Uma pistola, uma macaquinha, é a melhor gestão Eu vou falar pra tu, na favela, bonito dois mais um só tem Matador de maçacu, e tem o paisão lobão E a irmã, a lerquina, cada um tá com seu pote Uma pistola, uma macaquinha Padrita, brota, brota, pra trocar o escozinho No centro tá palmeado, o lourinho vai dar o toque A cacheada tá com munição, e portando uma glock E o irmão padeiro, tá fortemente armado Na boa esperança, traficando pra caralho E o irmão padeiro, tá fortemente armado Na boa esperança, traficando pra caralho Quem tá de frente é o vigo da comida Na quebrada Camusim, tá tudo vigiado A tropa é do mais novo, não é de mandar recado Na quebrada Camusim, tá tudo vigiado A tropa é do mais novo, não é de mandar recado E tem o pitbull, pesado de loneto A tropa é do mais novo, não tá aqui pra brincadeira Salve pro mano GB, e pro Vitor correria Na quebrada do jardim, trafica dia e noite e dia Essa é a melhor gestão, eu vou falar pra tu Na favela, bonito, dois mais um só tem Matador de maçacu, e tem o paisão lobão E a irmã, a lerquina, cada um tá com seu pote Uma pistola e uma macaquinha, é a melhor gestão Eu vou falar pra tu, na favela, bonito, dois mais um só tem Matador de maçacu, e tem o paisão lobão E a irmã, a lerquina, cada um tá com seu pote Uma pistola e uma macaquinha Bandidos torturaram traficantes No centro tá palmeado, o lourinho vai dar o toque A cacheada tá com munição, e portando uma glock E o irmão padeiro, tá fortemente armado Na boa esperança, traficando pra caralho E o irmão padeiro, tá fortemente armado Na boa esperança, traficando pra caralho Aí, acatou a visão? Essa é a tropa do mais novo É nóis que tá Boa moça isa Conheita Cheguma